Puri Lá Zevedo, terror de São Paulo não tem jeito Então é água que até passa, eu sou eu na tica moi mala Hoje vou te guti porque enjoei de prada Essas recalcadas ficam loucas quando nós tá na quebrada Vou mexendo, vou mexendo, vou mexendo a minha raba Olha o movimento da mamita Em câmera lenta sei que seu corpo se excita Deixa o seu corpo ir no ritmo da batida Olha o movimento da mamita Olha o movimento da mamita Em câmera lenta sei que seu corpo se excita Deixa o seu corpo ir no ritmo da batida Olha o movimento, ai mamma mia Me olha, mas não me toca Respira, mas não sufoca Não brinca com a minha tropa Que o Glenner no beat bota pra fuder Me olha, mas não me toca Respira, mas não sufoca Não brinca com a minha tropa Que o Glenner no beat bota pra fuder Então é água que até passa, eu sou eu na tica moi mala Hoje vou te guti porque enjoei de prada Essas recalcadas ficam loucas quando nós tá na quebrada Na quebrada Vou mexendo, vou mexendo, vou mexendo a minha raba Olha o movimento da mamita Em câmera lenta sei que seu corpo se excita Deixa o seu corpo ir no ritmo da batida Olha o movimento, ai mamma mia Olha o movimento da mamita Em câmera lenta sei que seu corpo se excita Deixa o seu corpo ir no ritmo da batida Olha o movimento, ai mamma mia Me olha, mas não me toca Respira, mas não sufoca Não brinca com a minha tropa Que o Glenner no beat bota pra fuder Me olha, mas não me toca Respira, mas não sufoca Não brinca com a minha tropa Que o Glenner no beat bota pra fuder Até sim, até sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí